Música Olá meus amigos do Youtube Beleza pessoal Feliz ano novo a todos Galera galera Estamos aqui em 2021 né Graças a Deus, com sucesso Galera hoje eu estou aqui na mata Vim aqui hoje revistar aqui Algumas coisas aqui né, na mata aqui e tal Mas eu estou falando Para vocês galera, não é aquela Ceva Do cano de PVC Que eu fiz, viu É o cano, a ceva que eu já tinha Feito e ela já tem já uns certos Dias e tem algum dia que eu For olhar ela galera, então vou estar aqui os Trai aqui, o equipamento Aqui, munição e tudo e tal Bom, vamos lá, hoje eu só não botei foi o Suporte né Os nós viemos aqui atrás De algum jacuzzi, alguma coisa viu galera Olha, lembra Eu quero Agradecer aí viu A mais de 8 mil inscritos No nosso canal É isso aí galera Muito obrigado mesmo viu Quem diria um carinha Bosta que nem eu Tá até os 8 mil mano A doido completou ainda agorinha Fora aí em casa Graças a Deus Que bom que vocês estão entendendo O que eu faço Muitos né E muitos chegam pra criticar a gente Mas só que a gente não liga não É isso aí galera Acompanha a gente aí, beleza É Segue nós aí Bora lá Olha lá galera A vareidona lá Vamos descer aí Cai na mata Falou, beleza Tchau, obrigado A coutinha comeu aqui Galera Aqui galera Olha Olha Nossa Olha a coutinha veio Que tá comendo aqui Olha Olha galera Bagaceira Quem não teve um carregou Vou ter tuturubá E se isso aqui não for Tatu é peba Olha galera Eu passo aqui Ó Isso aqui foi forçar de onde Tatu Aqui é uma maçã de tatu aí Ó Tão vendo Tão vendo aí moçada Ó Tatu Rapaz que tá bom aqui Nossa ela tá boa Vou ficar isso aqui galera Ó Vou só subir mesmo E armar a rede Daquele estilo que eu faço Então é isso aí galera Vamos dar a gente aí Olha galera Acabei de subir Viu Olha Não dá de vocês ver Que é a minha rede não Mas minha rede tá lá Bem ali galera Dá de ver o vulto dela ali Bem ali assim Ó Tão vendo Tô camuflado Aqui o rato Ramei camuflado mesmo Aí Tão vendo Aí galera Aqui tá muito bom de tatu Resistir alguma coisa aí pra vocês É isso aí galera Eu tô desconfiado também Que o jaco eu tô comendo aqui E É isso aí Subi igual macaco Tá vendo ó Vou subindo Você vê Papapapá Pronto galera Tá todo mundo aqui Na boa Céu ali galera Tá baixo Tá alto não Basta você ficar quietinho Ó Aqui tem muito fechado Pra todo lado Tá vendo Horário Bora Aí porra Eu trouxe até uma lanterna Pra Cês sabem né É isso aí galera Acompanha a gente aí No finalzão Viu Se Deus quiser aí Permitir Vai ter como eu revistar aí O bicho vim comer aqui Na selva Beleza Falou E aí Mãe 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 Vamos lá. Vamos lá. Ó, tô soltando. A gotia tá batendo o pé. Tá querendo chover. Ela tá pavinha. Ela tá pavinha. Tchau, tchau. Tô soltando. Aho, taisi. Tchau. 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 Tchau.